O Leandro e o Leandro, que é o especial Sabadão Santanejo, agora é o Peixo-meixo. Sabadão Santanejo A meia-noite o nome é doibido Mulher faz a roda de marido Engançadinho, atago, alfiando A maçã, mamãe, que é mais divertido É o meixo-meixo, todo de uma planta Faz o que dá conta, é um beijo, beijo E essa cerveja, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu É o meixo-meixo, todo mundo no canto Faz o que dá conta, é um beijo, beijo E essa cerveja, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu E essa cerveja, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu E essa cerveja, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu E essa cerveja, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu Engançadinho, atago, alfiando A maçã, mamãe, que é mais divertido É o meixo-meixo, todo mundo no canto Faz o que dá conta, é um beijo E essa cerveja, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu É o meixo-meixo, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu E essa cerveja, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu É o meixo-meixo, todo mundo no canto Faz o que dá conta, é um beijo E essa cerveja, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu É o meixo-meixo, todo mundo no canto Eu que não sou santo, bem-vindo o meu Eu mexo, mexo, todo mundo vai lá, papai, eu me dá conta, eu beijo a beijo E não só perder, já todo mundo vai, eu me mostro, não quero entender o meu O que vocês vieram? Fiquei muito contente, tudo bem? Fiquei muito contente, hoje nós reunimos essas três grandes, as duplas de maior sucesso em todo o Brasil O que vocês estão preparando para o final? É, tem uma música maravilhosa, segredo, né? Não vamos cantar agora, né? Diz o nome pelo menos, a música, ela começa assim Dica, me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Avança o destino do meu coração, lá pro meu sertão, me quiser me botar Vira a madrugada, quando a passar, as ondas alvorada começam a cantar Com satisfação, a rei e o rei, o rei e o rei Vira a madrugada, quando a passar, as ondas alvorada começam a cantar